Ninha Oi Oi Ninha Oi Para de colher a filtinha, vem cá me ajudar O que ele necessita Olha, fica no Peter aí Que daí eu vou tentar domar aquele bicho de Poison E sim, falando aí galera No vídeo passado Nós estávamos jogando um servidor americano E daí cara É americano não Era argentino, daí aconteceu uns Erros no servidor, a gente não deu para se conectar mais Então Resolvemos criar nosso próprio servidor Sim E baixamos o mapa decente Por que escolhemos o mapa decente? Porque ele é melhor De rodar, ele é mais Liso e nosso PC não é tão bom Então a gente resolveu pegar o mod Como Alive E colocar no mapa The Center Por que o Devulcano está muito pesado E tipo, não dá para rodar Mas enfim né Estamos aqui tentando pegar um Triceratum De Poison ali cara, para ajudar a gente Necessitamos de um Triceratum Necessitamos de um Triceratum Vou pegar a frutinha E ele está bem ali Ele é level Ele é level Ele é level ali, 500 541 500 e pouquinho Ele está com 83 mil de Triceratum Então nós baixamos aí o mod das flechas E vamos ver se vai funcionar Temos só 14 flechas, só pensando Cada flecha dessa aqui Ela vai dar 7 mil e pouco de Triceratum Cada flecha dessa Então aí fizemos um cálculo aí Eu acho que 14 dá para tomar É isso Ó É o seguinte É o seguinte Fica de olho em mim Não, de cima não Tem que ser debaixo Você quer tirar debaixo? É Só se eu tiver empurralado Você me ajuda Porque de cima as vezes fica pegando Na perna dele É, se você perguntar vai ser o macaque Não vai dar certo não É que ele vai querer atacar o seu macaque Sabe disso né? Ah, esse macaque ele ajuda Dá lenteza também né cara? É Vamos ver se ele consegue aí Só se ele te bater Mas não deixa ele te bater não Porque se ele te bater você já cai de primeira É verdade Ó Tá pronta aí em cima? Então qualquer coisa você corre por... Você pula na água ali embaixo mano Ah não, não dá certo Ele vai pular junto também É Vai dar bosta É Você corre bastante Tá com muita velocidade Dá para te pegar Uhum Ele é lento Vou começar vim Mas tem que... Não é bom ter muita confiança nesse bicho não É isso aí Vai lá, vou começar Pronto Pronto Você tem uma flecha nisso Tá com bastante velocidade mano Acerta outra É Vai bugar lá Aproveita Aproveita mano Aí Fica aí Tem que ser pelo menos 10 flechas nesse bicho Para poder... Vai Tá com topo já Já tá com topo Essa flecha não ficou Vai cair Vai cair Vai cair Vem cá Vem cá Me pega com o Peter Me pega com o Peter Me pega Me pega senão vai cair Tu tá com aquela bolsinha? Tu vai com aquela bolsinha? Tô não Tô não Cadê ele? Cadê ele mano? Desce 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 Ele tá aqui ó Já era Cuidado que tem um de Speed aí Viu? Viu? Não, não Relaxa É porque Trisserapia, você sabe como ele ataca né? Ele ataca de dupla Ai minha Meu Deus Ai Vai 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 Tá batendo nas águas Meu Deus cara Ele tá pertinho de mim velho Pega a distância Aí vai Tem que pegar a distância Ai eu tenho a flecha mano Nossa Ele é muito rápido velho Não é nada Tu é mais rápido que ele Só não deixa o Speed te ver Ó Ptero de Poison Esse aqui Esquece o Peter mano Vai Vai mano Aí é só com você Quanto 3 flechas só 3 flechas só Ai vai Tá correndo Tá correndo 3 flechas mano 3 flechas mano Só tem essas 3? Ai caiu Nossa mano Caiu Só tinha uma flecha mano Só tinha uma flecha mano Sorte Só tinha uma flecha velho 810 810 Nossa Tupor tá caindo muito rápido Tupor A gente era pra fazer uns baldes narcóticos velho Pega lá uns baldes narcóticos vai É Ó Dá 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 Tem Nacobelly Fica dando de 2 em 2 Deixa ele mastigar Aí dá 2 Deixa ele mastigar Dá mais 2 Nossa mano Já caiu 3 mil Já caiu 3 mil de Tupor mano É que ele é de Tupor né É Tá os baldes narcóticos estão onde? No baú Tá na combuquinha lá tipo hoje lá Ah tá Vamos aparecer É Pega os 114 A cela tá contigo né? Não A cela não tá comigo não Mas eu faço aqui Não fez não? Fica dando ele aí Enquanto eu vou pegar recursos Pra fazer a A A cela dele A cela é fácil Deixa eu olhar aqui A cela é a Falta só couro velho Tem couro aí? O teu peter tem couro? Não Tem dodô aí ó na praia É Vou matar ele Um dodô dá couro Leve 600 Que isso que ó É Um dodô é um Leve 600 Que isso? Eu tenho mais level do que o nosso tracerato. Um dodô mais um tracerato dele. É difícil encontrar um animal com level de baixo, só 200. Esses bichinhos de speed parece que ele faz... ...escorregar, deslizar no mapa, tá ligado? Olha o tamanho dessa porrinha, velho. É 300. Dodô, vem cá, Dodô. Os bichos do Kamiya Level só começaram a aparecer agora, porque... ...quase não tinha, né? Era difícil ver. Só tinha um Brunton ali na frente, tinha só esses traceratos e só. Aí apareceu esses dois piteiros aí agora, de velocidade e o outro de topor. Mano, esse dodô é de aço, velho. Era isso, velho. Tu tem emboleadeira? Acho que não pega nele. Peguei 107 coros. Ah, o piteiro é o dono de speed ele inteiro. É? É? A gente precisa tomar um de... ...foda mais coro. Preciso tomar um piteiro desse aí de poison, né, cara. O piteiro dá bastante topor, velho. Tem um de poison ali, velho. O que é o mal disso aqui, mano? Coitado, mano. O que, Dodôzinho? Peguei 60 Prime dessa porrinha, velho. Um filhotinho de dodô pequenininho. Acho que é um... Os filhotes sempre dão Prime. É. Eu não sei porquê. Eu acho mais bonitos os bichos pretos e... ...verde, o azul. Agora tem uns que ele é todo azulzão. Que nem esse piteiro aí eu não... Azulão. Coloca um de azulão, velho. Ah, é tipo esse macaco céu que é todo verde. Ah, tem bastante. Tem o Alpha Prime também, né? É, tem um. Amarelo. Vou deixar o celular no inventário dele, velho. É bom. Caramba, velho. Agora que foi a metade. Ó, o topor tá subindo, tá vendo? Deixa ele mastigar. Vou dar mais dois. Caramba, 60 Prime, velho. Quanto tempo demora essa Prime? 5 minutos cada Prime. Eu vou comer uma Prime pra ver se minha forma vai. Ela não tá junta, não? Ela tá separada? Tá, tá junta. Ah tá. Caramba, eu comi uma Prime só. Ah, igual a carne. É aqui, ó. Ninha, 14 flechas. Foi 13 flechas nesse bicho, Ninha. 13. E o torpor dele é 80 mil de torpor. Pra ele poder pegar. Essa flecha, ela é boa. Ela é boa se tivesse ela de ferro. Aí cê ia ver. Domesticando 57%, cara. Cai muito rápido o torpor dele. É, eu tô segurando aqui, mano. Tô forte. Vai ter de 5% de domesticação. Deixa eu ver aquele... Aquele bronto ali, cara. Não pega das circunstâncias? Ó, o triceratopsis de velocidade. Sabe o que é bom, né? Também. Esse aqui, ele é o quê? Ó, esse aqui é um macho. O azulzinho aí é o quê? Ó, a fêmea? Esse aqui tem 42. Esse aqui é fácil domar esse bronco, cara. É macho também. Esse aqui tem 25, Ninha, de torpor. Não tá pegando. Ele é muito veloz, cara. Ele escorrega no mapa, por exemplo. Ele é um macho? Não dá. Tem um cabeçudinho aqui, mano. Ele é de velocidade. É um Peter aqui. É uma fêmea. Levo 520. Ó, tem um Speed aqui, Ninha. 46 de entorpecimento. É um macho esse aqui, ó. Isso aí, ó. Cadê as fêmeas do mapa, mano? Cadê as fêmeas? Esse aqui é macho, né? É. Mas tem que tomar um pra ele pegar o bônus. Tem que... Ah, não. Tem que ser 2. Só mais um, ó. Só mais um. Vai tomar. Aí, 98%. 99. 100, vai. Aí. Calma, bichão. Quer testar no Dilo? Pode ser. Caiu? Caiu. Caiu. Ele só tem 5 mil, Ninha. De atorpecimento. Esse bichinho, velho. Só, mano. Tadinho. Mas encheu tudo. Ó, o paraçal. Tem 4 mil, Ninha. Ó, o paraçal. Caiu também. Meu Deus. Cuidado o mod. Deixa eu olhar. Ah, não. Nossa, 7 mil caiu, velho. Ah, vamos ver essa tartaruga ali. A tartaruga, ela é tanque, mano. Volta, 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 volta. O quê? Tem um Prime ali. Um Carno Prime. Alpha Prime? É, tem um Carno Prime ali na frente. Vou subir. Vou embora. Vou subir. Vamos tentar ali na frente. Já sabemos que ele tem muito topor. É. Esse bichinho aqui azul de Speed, ele tem quanto de topor? Espera aí. Ah, mano. Sai fora. Ele tem 30 mil de topor, Ninha. Ó, os piteiros. Tá atacando uma coisa, mano. Vem pra cá. Pega o piteiro, mano. Não dá pra pegar, Ninha. As Mega Neuro tá aqui, velho. Tu acertou a flecha na coisa? Não. Olha, ele tá te seguindo, mano. Ah, não. Tá atrás do... Nossa, mano. A só vê pra ele. Aperta o T. A só vê que ele desce. Ele vai ter que matar primeiro. E toda vez que ele roda, ele sobe. Meu Deus, Peter. Ele é meio louco, velho. Pronto, perceba. Aí. Bora. Minha, vamos tentar nesse Peter aqui Tu tem boleadeira aí? Tem Só me dá uma boleadeira aí, vai Tem um Carno Prime ali, mano Relaxa, relaxa Ele tá te seguindo, o Tracerapis Deixa eu abrir, qual é o Tracerapis? Esse aqui? É, o nosso Joga a boleadeira nele Tu vai descer lá Vai Ah, meu Deus Ah, mano Pegou? Ae, brother, sai Ae Vai, mano Vai Mais uma Mais outra Pode ir, fião Ae, chega É fácil tomar um pichão Tem carne Tem Deixa ele ficar com fome primeiro Já coloquei as carnes Quer que eu tire? Ele não comeu nenhum pedaço ainda não, né? Não comeu não Tira Precisamos de um desse, cara Ele é muito veloz Pega o teu piteiro O meu piteiro aqui E olha se o Carno Prime tá perto Tu sabe onde ele tá, né? Eu sei Ele não vai sair dali tão cedo Porque tem muito animais herbívoros ali pra ele atacar Se eu fosse você, eu ia pro piteiro, mano Porque ele vai acabar te pegando Deixa eu te falar Tinha um piteiro de poison aqui, não era, cara? Tinha, ele foi pra lá Ele foi por aí, onde tu tá indo Pra onde tu tá indo Eu acho que ele subiu Nossa, velho Esse topor de esses bichos aqui é muito absurdo Caiu muito rápido É despede, né, menina? Ih, ele tá comendo carne Mas isso aqui não tá subindo nada Nem uma bainha É porque não tem carne dentro dele, né? Ah, tá colocando narcótico Você que tava comendo carne, mano? Meu Deus, que porra eu sou, mano Esquece Relaxa A vida é triste É triste mesmo? Olha, Nia Tem um donto de poison De poison não Despede Sai fora, mano Nossa Não bate nesse pite, não Ele é do mod Tem um donto de speed, né? Esse outro tricerapis Esse tricerapis é do mod também É, ele é vermelho Esse aqui deve dar mais topor, não? Não Ele não é de topor Ele é de poison Ele tem uns foguinhos nele Eu acho que ele é de power Só que não tem a cor vermelha Que nem os power tem Mano, acho que se colocar comida é melhor, velho É sério O topor tá caindo muito rápido E a fome dele tá em quanto? Ele tem 61 mil Mas é bom ele deixar ele com fome Porque ele... Ele é ruim de domar Ele é ruim de domar E deixar ele com fome Ó, Bitter, Quetzal É tudo ruim de domar Esse bicho Tatu Aqui ele tá com bola Tá com bola É tudo ruim de domar Os bichos do carnívoro É tudo difícil Até o T-rex Passa mais de horas Pra ele domar Caramba O nosso tá com 122 mil de vida Tá pouco, velho Eu quero deixar ele com mil de dano Esse bichinho aí Deixa eu dar uma bordoada aqui Numa frutinha Pra ver o tanto que pega Ó o T-rex Atrás de tu Pra não bater nele Pelo amor de Deus Esse bicho não pega Não pega fruta É a minha O que? Ele não pega fruta Só serve só pra Dar tu O que aí, gente? A gente toma um, né? Um mais Um normalzinho Normalzinho Do level alto Ó, pra ele A gente já dá Então era pra eu passar o dano dele Agora, né? Não Deixa ele só com mil de dano Já tá bom Já tá bom É que bicho de poison Não pode ter muito dano, não Porque Isso aqui dá é topor Não Deu matar Dá, dá, dá Pra mais vida, né? É Se quiser botar uma velocidade Nele aí também é bom, né? Uh A estamina dele Olha lá 11 mil de estamina Vamos ver Pega lá as carnes Acho que já dá Tá aqui Tá aqui Coloca aí nele Pessoal, caiu mil de vida De coisa Não vai dar não Vai subir pouco Deixa cair aí Pelo menos 55 Vou encontrar esses três dias Deixa eu olhar Se esse carro Alpha Prime Tá ali Mano, tá muito claro Isso aqui, velho O que é isso? Oh, o piteiro O piteiro de poison Aqui, cara Só que Ele é aquele Meio preto Ele é um verde Meio escuro Quero dizer, né? É, esse aí mesmo Ela é bom, né? Ele é de poison, velho Eu tô vendo o carme ali Mas se eu te falar Ele tá perto? Ele tem 2 mil de torpor Ele tem 81 mil de vida, cara E o dano? Ele tem 13 mil de estamina O dano O dano? Hum Eu acho que é 410 de dano É isso mesmo? Ele é level 498 O que você acha? Tem um O carme tá atacando o tricelos Depois a gente dá uma mão de poison, né? Eu quero aquele de poison Que é aquele bem peredinho mesmo, cara Eu sei como é que você quer Olha lá que eu cheguei Engola esse aqui, ó Azul É, é vergonha Bem chamativo Ô, ô, ô Sai fora, tricelado Você tá causando inflação Esse é que você tá percebendo Olha o seu Cabeçudo Cai fora daqui Cai pra fora, mano Não tem cara não, tá ligado? Eu tô vendo o pedaço Ah, não, tira esse bichinho daí Vai dar trabalho O que? Olha aí, xixi alento aí atrás de tu Vem cá, xixi alento Vou mostrar meu amiguinho O que será? Vocês vão ser grandes amigos Pera aí Vem cá Cadê você? Olha ele aí Só devem bater com o pinteiro, mano Eita Acabou Matou Matou Tá vendo? Matou É porque ele tem pouca vida, minha É? Aqui é só selecionado, mano Só toma aqui selecionado Porque tem vida alta 900 de dano Tá com 1300 de vida Vamos deixar esse bichinho aqui Mais um milhão de vida, né? É, sim Acho que os 400 mil Tá bom, cara Tá com 60 Nossa, mano Tá caindo muito devagar Ficou me ver Demais O seu crescimento Nossa, cai muito devagar, cara Só o topor que sai depressa Era pra ser o contrário A fome era pra ser o lugar do topor Eles são tudo assim, minha Olha lá Não caiu nada do pernilzinho de carne Vai demorar, filho Vai, eu vou colocar logo essas carnes dentro Perigão do que que acontece Ó, já foi, ó Já foi, ó Ixi, vai dar não, mano Já foi, ó Já foi, ó Metade Foi metade, Ninho Vai dar, vai dar sim Vai dar Vai dar, vai dar Vai dar Aí, já encheu Vai dar Não, vai dar Vai dar Não, vai dar Vai dar, mano Vai dar, caramba Só mais um pedaço, mano Vou dar mais coisa, não O topor dele ser Caramba Ah, meu Deus Por causa de um pedaço, tá vendo? Um, dois pedaços Se tivesse esperado Mas já vai comer já Já vai sentir fome Cadê o... Ah, tá Olha o carno, mano Não, o carno tá pegando dois bruncos lá Ele vai pegar mais de 200, né? Tá com 700 Tem mais um brunco ali É um macho ali Nossa, mano Ah, vou mostrar mais um pedacinho Dá uma beliscadinha no pedaço de carlinho Vai, Tiago Não precisa mais botar, não Acho que essa topor É a coisa verdade Ele tem 37 mil disso também Dá para dar o mapa todinho 1584 de peso Tá muito bom A gente colocar 200 de velocidade Nesse bicho aqui Aí sim, mano 200 de velocidade Tá louca Eu acho que nem precisa não Já é speed já Vai, bichinho Só mais um pedacinho Aí, pronto Eu vou colocar o nome dele Pera aí Isso Eu vou colocar no certo agora Azulão assim mesmo Vai assim Sem o acento Você é azulão Pronto, minha É Vamos voltar para a base Ele tá te seguindo, né? Não Não Ele tá seguindo a tua Ele vai te atrapalhar a andar, mano Vai não Pera aí Calma Foi o seguinte Pera aí Eu vou fazer o seguinte Já que ele é rápido Eu vou tirar a cela desse Vou tirar a cela desse Colocar nesse A montanha nesse A Sofia para o outro Azulado Vem, Fiona Bora Pode ir Pode ir Tchau 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 Tchau